Tua boca diz que sim, os teus olhos dizem não Eu queria saber o que diz teu coração Se eu durmo o sonho contigo, acordo pensando em você O meu corpo precisa do teu, pra sobreviver Pra que mentir, se você sabe que me ama? Pra que fingir, se tá escrito em teu olhar? Assuma logo de uma vez esse amor E vem e se entrega a mim Ai coração, ai coração Pra que mentir, se você sabe que me ama? Pra que fingir, se tá escrito em teu olhar? Assuma logo de uma vez esse amor E vem e se entrega a mim Ai coração, ai coração Banda, flor da macambira Tua boca diz que sim, os teus olhos dizem não Eu queria saber o que diz teu coração Se eu durmo o sonho contigo, acordo pensando em você O meu corpo precisa do teu, pra sobreviver Pra que mentir, se você sabe que me ama? Pra que fingir, se tá escrito em teu olhar? Pra que fingir, se tá escrito em teu olhar? Assuma logo de uma vez esse amor E vem e se entrega a mim Ai coração, ai coração Pra que mentir, se você sabe que me ama? Pra que fingir, se tá escrito em teu olhar? Assuma logo de uma vez esse amor Não é uma vez esse amor Não é uma vez esse amor É uma vez esse amor É uma vez esse amor